Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Pai de santo incorporando entidades dos Ogãs ou dos Cambones. Isso é um mito, é uma verdade, pode acontecer, deve acontecer ou não deve acontecer de forma alguma. Mas se for me abrir a boca, mas não é? Para, maestro! Vamos primeiro dizer, não confia em mim, tenha suas próprias experiências. Se seu pai de santo diz que eu estou errado, eu estou errado, tá bom? Eu respeito todas as opiniões, mas eu também tenho a obrigação de passar minha opinião sobre os assuntos de Umbanda. Não há sentido algum na minha visão, na minha visão de Umbanda, o pai de santo incorporar entidades que não sejam as próprias. Porque Ogã e Cambone pode incorporar as tuas entidades, não as tuas, as próprias entidades. Eles não são impedidos de incorporar. Se são médios de incorporação, incorporam. Eles não incorporam durante o seu trabalho como Cambone, como Ogã. Ogã, na Umbanda, no sentido de atabaqueiro. Dentro do candomblé e dentro de casas, ou dos candomblés, e dentro de casas de Umbanda, terreiros de Umbanda, que tenham ali o seu ritual muito traçado com o candomblé, tenha muito culto de nação, existirá a figura da Iked e também do Alabê. Porque, neste caso, nestes terreiros, não vai incorporar de nenhuma forma. Existem impedimentos inerentes a estes terreiros de acordo com a tradição que seguem. Dentro da tradição que sigo de Umbanda, não há proibição alguma do Ogã e do Cambone incorporar as tuas entidades, as próprias entidades, desde que não faça isso durante o seu próprio trabalho como Ogã ou como Cambone. Assim, existe o dia, o horário, o momento especial para que estas pessoas, Ogãs e Cambones, incorporem as próprias entidades. Um outro assunto relacionado também nesse mesmo contexto, é uma pessoa incorporar a entidade de outra pessoa. Que eu me pergunto qual o sentido disto. Incorporar entidades que são de outras pessoas. Para quê? Para transmitir uma mensagem? Por que não a própria entidade que trabalha com aquele médium não passa? Olha, a tua pombagira está dizendo isso, isto, aquilo. Eu não vejo necessidade de uma outra pessoa incorporar a entidade alheia, a entidade de outra pessoa para transmitir qualquer tipo de mensagem. É uma opinião minha, uma visão minha, respeito a opinião de todas as pessoas, mas eu pergunto, por quê? Existe um fundamento específico para isso? É um trabalho energético que necessita da incorporação para ser realizado ou é simplesmente a transmissão de uma informação? Porque se uma entidade veio com a necessidade do processo de incorporação, esta pessoa precisaria incorporar. Ela veio com um pacto de trabalho com aquela pessoa, com um contrato firmado com aquele médium. Por que vai incorporar no outro? É para falar alguma coisa? Aquela entidade que trabalha com esse médium escuta e transmite. Não vejo necessidade nenhuma desse tipo de manifestação de incorporação, incorporar entidades de outras pessoas. Se eu não abordei o assunto corretamente, se na sua casa fazem diferente, nos instrua com os fundamentos desse ritual, deste método. Nós queremos aprender, nós queremos entender os porquês. Talvez, entendendo este porquê, venhamos a mudar a nossa própria opinião. Inscreva-se no canal, clica no sininho para ser notificado sobre todas as atualizações do canal. Compartilhe, comente, faça do canal Adérito Simões a sua busca diária por conhecimento. Um grande abraço, até amanhã e tchau!